E é muito legal a gente poder mostrar equipamentos bacanas, mostrar equipamentos acessíveis, né? A linha Hollyland, falando delas, para a parte de transmissão sem fio e a variedade que tem, né? Hoje, eu vou até começar falando desse carinha aqui que é o microfone, o Lark 150. Pessoal que trabalha no YouTube, quem quer fazer podcast, apesar de ter o bracinho, mas, pô, de repente eu posso usar ele para fazer. Reportagens, lives em geral, nós usamos muito esse cara aqui para fazer, eu gosto muito dele porque ele é muito prático, né? A Hollyland, eu brinco muito que ela é quase como uma Black Magic Design, né? Você tem um design bacana, um preço acessível e funciona, né? Então, isso é muito legal. Esse daqui é o Lark 150, é um microfone duplo, são dois microfones e um receptor. Eles colocaram numa caixinha que já é um carregador e um powerbank. Incrível, isso daí já é um carregador. Aqui é um carregador e um powerbank. Igual esses fones de ouvido, esses earphones da Xiaomi, da Apple, que você tem a caixinha, guarda e carrega, é exatamente isso daqui. Então, aqui dentro, quando nós abrimos, eu tenho o receptor, brincando com eles, e dois transmissores. E aqui nessa caixinha, ainda tem o cabinho de áudio, né? Para a gente trabalhar, mas, olha só, ela já está indicando. Beleza, você tirou essa galera aí de dentro. Quer carregar? Então, na hora que você coloca aqui de novo, ele já começa a mostrar aqui para mim. Olha, está carregando. Vê se você consegue dar um zoom aqui só para mostrar. Boa. Olha lá, deixa eu tirar um pouquinho da luz. O case está com bateria, o RX está com bateria, os dois TX. Então, é um sistema muito prático, onde você tira esse cara. Você tem duas saídas de áudio. Uma saída Line, que é para você jogar no seu equipamento. Eu uso muito Blackmagic, Aten. Então, você clica aqui, pluga ele. Clica é boa, né? Pluga aqui, ligou ele no Aten, já está entrando um sinal de áudio. E esse sinal será para dois microfones. Então, imagina que bacana. A gente fazendo aqui a live, poderia estar utilizando esse. Esse vai para você. Esse daqui é aquele modelo clipon, né? Que eles falam, que eu posso usar ele assim até. Ele já tem o microfone, a mesma cápsula de um microfone de lapela. Então, se você quer ficar mais fashion, você pode deixar ele aqui. Em qualquer lugar. E já funciona. Você nem precisa passar o cabo para fazer aquela manobra toda. E é um equipamento que funciona muito, ele encaixa para qualquer que seja a sua produção. O que eu quero colocar é que a praticidade hoje é muito legal. Então, imagina, eu estou com esse cara, ele tem um carregador via USB-C, igual de celular. Então, você chega em uma produção com essa caixinha. Eu brinco que ele fica aqui na minha mochila, que nem um canivete suíço. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, eu já estava de olho. Deixa eu ver, se precisar de um microfone, eu já tiro ele e falo, ó, está aqui, vamos usar. Porque é prático e rápido, então você não precisa passar do cabo. Um equipamento que ele não precisa nem pensar em carregar um, dois, três, terminou, coloca aqui dentro. Já vai dar uma carga. Então, vamos lá. Tirei ele fora, ligo, você liga e os dois já estamos falando juntos aí, mandando esse sinal. E ele tem dentro do receptor, ele vai ter dois ajustes de volume. Certo. Então, é bacana que você tem como ir lá e ajustar o volume de um microfone, do volume do outro microfone. E ele fica mostrando aqui para você. Esse é o Lark 150, esse é o microfone sem fio da Rollyland. Vamos agora subindo de equipamento. Vamos lá. Hoje, na linha de transmissor sem fio de vídeo, nós chamamos eles de microlink, né? Então, microlink de vídeo. A Rollyland tem uma linha chamada Mars. E o primeiro da linha é o Mars 300. Hoje, ele já está numa versão melhorada, é o Mars 300 Pro em Acid. O em Acid quer dizer de melhorado, né? É otimizado, então, o que esse daqui tem é o seguinte. Eu tenho um transmissor, que eu vou ligar ele na minha câmera. E eu tenho um receptor, que eu vou deixar ele aqui, no caso, no meu monitor ou ligado ao meu switcher. E esse cara tem uma nomenclatura que chama Mars 300. 300, que significa, assim, de pés. Então, são 300 pés. Mais ou menos 300 pés, aí se a gente colocar no Google, vai dar uns 100 metros. Então, a gente tem o primeiro equipamento de 100 metros de comunicação. A comunicação dos microlinks, é muito importante falar isso, para depois vocês não virem aqui no Marcinho e falarem, pô, não funcionou. Que é um detalhe muito importante. Eles têm que estar com uma visada. Eu tenho que, um, estar conseguindo enxergar o outro. Ou seja, se eu pegar esse cara e descer aqui no segundo andar, ou no primeiro andar da Sigma, não vai funcionar. Eu tenho uma laje, eu tenho paredes, eu tenho uma escada, então eu perdi a visada. Então, ele tem que estar sempre um conseguindo enxergar o outro. Agora, a gente vai fazer um testezinho aqui, o Sam vai me ajudar. E eu tenho uma parede aqui no estúdio. Mas, a gente vai estar aqui num campo aberto. Então, o Sam vai andar aqui até o final. E vocês vão ver que não perde o sinal, não acontece nada. Mas, se ele descesse a escada, ele ia perder o sinal. Então, não adianta depois vocês ligarem aqui para o Marcinho e falarem, pô, aluguei isso para fazer a transmissão da minha igreja, por exemplo, e eu desci lá para o salão e não funcionou. Ou seja, ele não pode ter barreira, ele tem que estar conversando um com o outro diretamente. Tem que estar conversando. E, muito importante, uma dica que a gente sempre também tem que passar. O receptor dele, eu não preciso deixar ele, por exemplo, aqui estamos com o Marcos Oliveira hoje ali atrás nos bastidores fazendo a parte técnica. Mas, eu não posso pegar esse cara e deixar ele em cima da mesa do Marcos, que está na frente dele, com o monitor, ou lá embaixo no switcher. O que eu faço? Eu coloco esse cara em um tripé, para que ele tenha uma visada, deixo ele alto, e saio daqui um cabo HDMI de 5 metros, né? De 2 metros, 3 metros que seja, mas eu não preciso estar com ele na mesa. Eu deixo ele em uma posição mais alta, saio dele um cabo e jogo. Pô, mas eu vou ter que usar cabo. Tá bom, mas imagina se eu fosse andar aqui 50 metros com cabo HDMI. Vocês alugam cabo HDMI? Não. Não dá para alugar cabo HDMI. 10 metros eu já fico tremendo. Não tem jeito. Então, se você tem uma câmera HDMI, ou um switcher, como o Atem, que eu estou falando muito aqui, o Atem Mini, Pro, Extreme, o que for, você vai ter que trabalhar em HDMI. Não tem jeito. Ou você vai querer colocar conversor, esse conversor para rede, que daí estica, ou para SDI, que já começa a ficar mais caro. Então, você pode usar esse cara e vai trabalhar exatamente como se estivesse com um cabo de 100 metros HDMI. Então, isso é muito legal. E ele trabalha, ele tem um display na parte lateral, que a gente pode trocar os canais dele. Eu vou ligar esse daqui para o Sam poder nos ajudar. Sam, toma o transmissor. Deixa eu entregar aqui para o Sam a bateria. Ah, o legal deles também, só para a gente, que eu vou passar para ele, mas os outros continuam. Eles trabalham com bateria NPF, tá? Ah, eu estou com aquelas NPF 970, padrão Sony. Então, ele dá uma duração bem legal. Deixa eu passar aqui para o Sam. Eu vou pegar, então, o receptor. Vou colocar ele aqui em cima, ó. Legal. Para a gente ver aqui nesse monitorzinho. Eu estou com um vídeo assiste. Esse é o Mars 300 Pro em Acid. O Mars 300 Pro, é. O Mars 300, ele tem a versão só Mars 300. E o Pro, desculpa, Mars 300 Pro, que ele não tem antena. Esse daqui, ele tem anteninha. Então, ele é melhorado, né? Essa versão em Acid, eles dizem que ele vai empurrar mais o sinal. Ou seja, a antena vai acabar fazendo uma função aí com ele. Faz uma diferença. Já liguei. Agora, vamos colocar a saída HDMI nele. Esse modelo, a gente gosta muito de trabalhar com ele. Olha lá. O sigão está indo aqui até o final do corredor. Ah, o sigão não está aí, não. Olha lá para dentro. Olha, o Sam vai chegar agora até o final ali daquele corredor. Olha, apontou ali a escada. Mostra para cá. Dá um tchau aí para o Sam, para ver a distância que ele está. Você consegue dar um zoomzinho? Aí, olha lá que legal. Então, você vê. Ele funciona tranquilamente. Imagina o que você falou. A gente tem que trabalhar dessa maneira com cabos. Pô, um cabo HDMI, para dar uma volta dessa, para ir até o final do corredor, é loucura. Pelo cabo em si, pelo peso dele, a parte de conexão do cabo HDMI. Ele é problemático. E aqui a gente tem o Laosan chegando aí com o Mars 300 Pro. E ele tem um delay muito pequeno. Existe o delay, a gente não pode falar que não tem a delay. Vamos fugir. Nós vamos chegar até em equipamentos mais potentes, que trabalham com zero delay, que é muito mais forte. Mas esse equipamento, em relação a custo-benefício, para quem está querendo facilitar a sua produção. Então, isso que é importante. Não precisa deixar o receptor na mesa. Deixa o receptor no alto e desce um cabo. Você vai precisar de um cabo. Você não precisa de um cabo pequenininho. Então, põe um cabo maior para que você consiga ter todo o resultado. Para você ter a conectividade e aí depois você anda o que o equipamento te permite. Aí você vai. Mas o receptor é importante, porque às vezes o pessoal não se liga nisso. Deixa em cima da mesa e sai com a câmera. E se você estiver em um ambiente com muitas pessoas, você pode perder sinal também. Porque eu vou estar aqui no meio. Hoje não está tendo aglomeração, mas se você está em um evento, você tem um monte de gente ali. Formatura, por exemplo. Você está lá, pô, tem um monte de gente na frente e o receptor está lá no chão. Então, imagina quantas barreiras não está passando por ele. Está no Mars 300. Deixa eu... Traz ela aqui para mim, Sam, que eu vou fazer uma brincadeira ali, ó. Para mostrar como que é fácil. Boa. Galera, olha o Mars 300 aí para vocês que querem trabalhar sem fio. Olha ele em ação aqui. Olha, esses 300 pés aí, chega o quê? Um 120 metros, Fábio? Vou deixar aqui, ó. Eu vou ficar aqui em você. Chega no 120 metros. 120 metros? Ó, 100 metros seria o ideal. O ideal. Porque a gente fazendo a conversão certinha dá 100 metros. Então, galera, para você que quer fazer seus eventos sem fio. Boa. Até 100 metros, vem alocar com a gente o Mars 300 Pro. É isso, Fábio? É isso aí. O Mars 300 Pro em ácido. É isso aí. Ó, estamos falando nele aqui, ó. Ó, que legal. Ó, que legal. Ó, ele aqui funcionando, ó. Sem dele. Estou aqui, ó, dando um rolê, mostrando, ó. Está aqui ele no canal 3. Estou recebendo. A gente está fazendo só uma manobrinha aqui, que eu estou mandando ele aqui para o meu monitor, para o vídeo assistir, para ele fazer uma conversão em SDI e está mandando lá para o Marcão fazer a produção. Que legal. Estou me sentindo aqui do profissão repórter, cara. Só faltou pôr uma GoPro aqui virada para mim agora. Bom, então esse foi o primeiro, o Mars 300 Pro, que já é incrível. Eu acho que trabalhar com esses caras, realmente, o que você falou, é um facilitador, vale muito a pena. E uma informação também, é legal trabalhar com até 4 no mesmo ambiente. Porque eles estão trabalhando sem fio e eles estão compartilhando aqui, porque essa conexão dele é como se fosse um Wi-Fi. Ele trabalha com 5 GHz. Então, de 2.4 a 5, é a mesma frequência do Wi-Fi. Então, você não vai conseguir trabalhar com 10 dele. Você não vai falar, ah, vamos resolver os problemas, eu quero 10 dele. Não, você teria que trabalhar com 4 da linha Mars e aí você tem outra linha, que é a linha Cosmo, para você trabalhar melhor. Que ele vai sair da frequência. Boa, boa. O que você vai mostrar para a gente aí, Fábio? Vamos lá. Vamos agora passar para o próximo equipamento, que é o Mars 400. Legal. Então, a gente falou do Mars 300. O Mars 400, ele tem a mesma ideia. Eu tenho o transmissor e o receptor. A diferença do 400 é que eu já consigo ter mais receptores. Então, eu consigo ligar, por exemplo, um transmissor, eu colocaria na câmera, igual esse que o Sam fez. Pode deixar ele aqui, Sam. Não vamos ligar ele agora, não. E eu tenho um receptor. Então, esse receptor, imagina que eu gostaria de deixar ele aqui, para que eu esteja monitorando. E o outro eu quero deixar realmente ali com o Marcos para entrar no switcher dele. Legal. Então, a gente consegue fazer esse modo múltiplos receivers. Eu consigo trabalhar com até 4 receptores. Então, isso é legal. E também, como eu falei que ele transmite por Wi-Fi, como se fosse um sinal de Wi-Fi, nós temos um software. Que é o outro wireless. O aplicativo, o Rolly Land View. Então, o que você faz? Quando você usa o Rolly Land View, você consegue se conectar a ele como um sinal de Wi-Fi e você consegue estar assistindo pelo teu celular. Legal. Até você pode gravar no seu celular. Você pode estar fazendo alguns ajustes. Sabe esses ajustes de LUT? Que o pessoal usa de câmera? Você pode falar, pô, deixa eu fazer um ajuste aqui que eu quero ver com esse formato, para depois, lá na pausa, eu ver como é que eu vou usar esse material. Então, quem usa muito esse sistema é o pessoal que faz vídeo, cinema. Essa molecada que está fazendo aí curta-metragem e tal, eles deixam isso daqui na câmera. Eu vou recar na câmera. Vou gravar nela. Mas eu quero estar assistindo aqui o que está acontecendo. Então, eu sou o diretor aqui de imagem. Eu vou falar, beleza, bora, vai lá que eu vou assistir aqui o que vocês estão fazendo. Então, ao invés de eu ter um monitor, ou seja, eu mando daqui. Como eu estou fazendo nesse, né? O receptor, vídeo assiste. Em vez de eu jogar no vídeo assiste, eu já jogo aqui no meu celular. Que legal. Então, eu consigo estar monitorando esse sinal e usando a câmera para gravar. É mais uma função dele. Sim, é uma novidade. Eu não sabia disso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E não só isso. Ele tem mais uma aqui que eu até deixei o cabinho. Só não vou mostrar aqui para a gente não perder tempo. Mas, para o Março 400, nós temos um adaptador também que esse daqui é incrível. Eu acho que você não sabia. Eu trouxe aqui para mostrar. Até o Fernando Silva, eu quero que ele veja isso daqui que é muito legal. Ele está aí. Está assistindo, né? Está assistindo. Fernando está aí. Está acompanhando a gente. Esse daqui é um adaptador. Abraço, Fernando. USB para RJ45. É um adaptadorzinho. Esse tem muita gente que tem esses adaptadores de rede e tal para colocar. O que esse cara vai fazer? Eu estou com um aberto aqui. Deixa eu desligar. Então, ele é um USB-C e na outra ponta, rede RJ45. Aí eu vou ligar ele no cabo de rede. Desculpa. Quase um NDI. É verdade. O Marcão falou ali quase um NDI. O que eu faço então com ele? Eu vou pegar... Eu tenho aqui na parte traseira do receptor. Eu tenho aqui na parte traseira do receptor. Vê se você consegue mostrar aqui a parte traseira dele. Ótimo. Eu tenho HDMI para puxar o sinal. SDI, que já é uma diferença do Mars 300. Então, se você fala, pô, mas eu tenho câmera SDI. Então, vamos para o 400. E eu tenho aqui em cima uma conexão USB-C. Essa conexão USB-C é para que a gente possa... Vou deixar ele parado aqui, senão eu não fico mexendo. Ela fica maluca. Às vezes que ela dá o zoom, eu vou para um lado, para o outro. Essa conexão USB-C, você pode usar para duas funções. Primeiro, carregar ele. Então, eu quero deixar ele fixo. Igual eu coloquei esse daqui, ó. Esse está no USB-C. Deixei ele carregando. Agora, esse, além de eu poder carregar usando um carregador de celular, convencional, não preciso de fonte. Então, isso também é muito bacana. Eu vou colocar, então, esse adaptador. Ele vai ser conectado aqui atrás na USB-C. Ele vai deixar de ter a função de carregar. Então, eu vou ter que trabalhar com uma bateria. Então, eu pego ali uma bateria, uma NP-FI 970. Vou ligá-lo. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu ligo ele aqui, ó. Deixa eu pôr ele para cá. Pluguei. Ele vai verificar aqui se tem rede. Vê se está piscando aí, se ele já conseguiu pegar a rede. Ele já conectou ao meu computador. Quando ele está conectado no meu computador, eu vou acessar ele aqui, ó. Segurando esse botão do meio. Vamos só fazer isso, ó. Deixa eu parar aqui para vocês verem. System Settings. Network Info. Espera aí. Aqui, version Info. Network Info. Quando eu coloco aqui na Network Info, ele vai puxar um IP. E aí, eu venho pelo meu computador e está ligado direto, ponto a ponto. Rede. Na rede aqui do meu laptop. Eu entro no VLC Media Player e falo para ele, quero puxar um vídeo. Aí, ele fala, me dá a forma que você quer puxar. Você quer abrir um arquivo? Eu falo, não. Eu quero abrir um vídeo pela rede ou pelo sinal aí de IP. Coloco o IP desse cara e já jogo ele para dentro do VLC Media Player. Legal. Então, o meu sinal já entra para lá, como o Marcos disse, quase como um NDI. Porém, quando você joga isso no VLC Media Player, ele vai estar tocando. Ele vai falar, recebi o sinal. Estou aqui. Aí, você vai para o OBS, que eu sei que o Marcão gosta muito também. E lá no OBS tem uma função. Quando você vai adicionar uma fonte de vídeo, você tem a opção. Eu quero mandar uma fonte de vídeo do VLC. Então, na hora que você clica do VLC, ele já dá o link no VLC Media Player, que está pegando o IP desse cara e já te joga como uma fonte no OBS. Então, imagina que se eu estou com duas câmeras, quatro câmeras, com quatro Mars 400, eu posso ligar eles num switcher de rede. Legal. Aí, o VLC, ele vai pegando um por um e fala, olha, eu tenho esse vídeo. Eu vou no OBS e jogo ele para cá. Abro o outro e falo, tenho esse outro vídeo e jogo para cá. Então, ele faz uma função como um encoder. Eu estou pegando o meu sinal. Ao invés de ter vídeo mesmo, o SDI ou o HDMI, eu saio pela USB, transformo em rede, entro na rede e consigo buscar ele no VLC. Isso é bacana, hein, Marcão? Legal. Vira um switcher, sem precisar de placa de captura, sem precisar de switcher, nada. Exatamente. Isso é muito legal. Então, é mais uma. Esse cabinho, ele não acompanha. Então, você tem que avisar para o pessoal. Quem quiser testar aí na locação, pede para você o cabinho do RJ. Eu trouxe aqui para você, para você poder já ter e ficar preparado. E aí, galera, gostaram dessa informação aí? O que vocês acharam? Fabinho, você trouxe novidade aí. Só novidade. Só novidade. Achei bacana pra caramba. Confesso, também não conhecia. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma reunião, com certeza. Ed, não sei se você está assistindo aí. Precisamos desse na locação. Precisa de mais cabinho desse cara aí para a locação. Eu estou apenas com o meu COSUM 1200. Mas para a galera que quer trabalhar com range menor de distância, né, Fábio? Eu acho que é uma boa sacada. Ou até para ver pelo celular, que é isso que nós falamos. Eu quero fazer uma gravação em um curta-metragem, vou fazer um vídeo. Vídeo até para o Instagram. Hoje o Instagram virou um portal. Eu preciso fazer, então eu quero ver o que está acontecendo. Eu fico ali pelo meu celular. Maravilha. Isso é bem legal também. Tem mais, ainda não acabou, hein? Visto, você trouxe mais alguma novidade para a gente? Exato, tem bastante coisa aqui. Primeiro, vamos falar agora dos mais potentes. É, já me perguntaram aqui. É legal. Perguntaram aqui para mim, relacionado à distância, o que nós temos para oferecer à distância. Quem falou isso foi o Marco TJ SONORIZAÇÃO DE CURITIBA. Legal, legal. O que ele tem de maior distância. É, o que nós temos hoje aqui para apresentar com distância. Eu trouxe o Cosmo 1200. 1200. É, eu queria que você falasse... Vamos falar dele primeiro, depois eu mostro esse outro. Eu queria que você falasse do 1200, porque foi a pergunta que veio da galera. Olha só que legal. Deixa eu colocar ele aqui para a gente falar dele. Esse aqui é o receptor. Deixa eu colocar aqui a caixinha. E esse aqui é o transmissor. Esse cara, ele já é realmente um produto broadcast. Sim, broadcast. A gente já está falando de um equipamento que você vai utilizar em emissoras de TV para fazer, como eu falei, essa parte de futebol, a gente usou um Cosmo 1200. Sim. Então, ele tem realmente uma distância maior. Se a gente for converter pés em metros, estamos falando aí em 300 metros. Exato. Então, em 300 metros já é um estádio de futebol. Legal. Você já tem bastante... Já consegue... Você já consegue dar a volta no estádio tranquilo que você não vai ter problema. Lógico que se a gente perceber a diferença deles, ó, transmissor, até que está parecido, né? Usa a mesma bateria, essa antena é mais potente, legal. Mas o receptor, deixa eu soltar o meu. Olha só a diferença da linha Mars para a linha Cosmo. Você já percebe que ele tem mais antenas, ele tem um sistema mais robusto e também ele vai trabalhar com baterias da linha V-Mount. V-Mount. Então, você sabe que o tipo de cliente para ele é realmente um cliente broadcast. É um cliente que trabalha em emissoras ou quem tem essa necessidade. A gente já fez um teste outro dia, o cara tinha uma igreja. Ele falou, olha, não sei o que acontece, eu tenho um salão do lado da igreja e por causa da pandemia, eu preciso transmitir nesse salão para dividir o pessoal. O que eu faço? Já tentei cabo, me falaram o SDI e eu falei, cara, testa esse carinha aqui. Ele falou, mas será que vai funcionar? A gente colocou uma antena, o que está mandando do switcher dele e no outro salão a gente deixou assim alto. Então, tinha essa visada que passava quase que por cima assim e conseguimos transmitir. Funciona, que legal. Ficou muito legal. Então, é um produto broadcast. Ele tem bateria, mas ele também usa energia. Você pode ligar ele no AC Power. É que lógico que o transmissor, a tendência é que você esteja na bateria pela facilidade e mobilidade. Então, eu estou aqui na câmera e vou sair com ele. Mas, desculpa, o transmissor está aqui. Mas nada importa que também, ou nada em peça, eu falo, olha, eu vou sair com a câmera que está no cabo de energia e vou ir com ele. Mas, pô, 300 metros de cabo é muito cabo. Então, o transmissor a gente sempre costuma estar trabalhando com ele em bateria. E essa bateria é NPF, então é mais legal. E o receptor, você deixa ele. Eu já trabalhei com ele, eu nunca vi o T-Tap. Tap também, é uma opção, né? Porque a bateria me dava essa... E já vem com o cabelo também. Já vem com esse cabelo. E aí, a mesma bateria do... Ele vem com os acessórios muito legais. Eu quero mostrar, está aqui, deixa eu mostrar esse case dele. Mostra aí, pega aí você o case dele. Eu acho... Vamos ficar com o distanciamento aqui. Só para ver que eu quero que mostre aquela garrinha lá, olha. A garrinha está aqui, olha. Ele vem com a garrinha e ele vem com esse cara, olha. Eu peguei esse daqui para usar, tá? Está aqui nele. Que é esse bracinho aqui para você também conectar na câmera. Então, você pode deixar... Ah, tem outro. Presta esse daí, Sam, para me mostrar aqui também, olha. Isso aqui é muito legal porque você pode estar conectando nele. Plugando ali nele, né? A gente não sabe se é conectar, plugar. É quase a mesma coisa, né? E aí, você põe em cima da sua câmera esse cara. Eu vou deixar ele aqui também, olha. Para ficar os dois. Aí fica legal para vocês verem. Eu coloquei aqui só para deixar. Que ele vem um kitzinho muito bacana. Ele vem num case rígido. Ele vem com as antenas. Tem antenas aí a mais de backup. E esse cara, para você poder prender no tripé. Porque é legal também. Na produção, você prende ele aqui assim no tripé. E aí, você liga esse carinha aqui. Conecta ele para deixar o receptor. Ou o transmissor. Então, ele vem um kit completo. É muito legal. Hoje, ele... Eu acredito que o que você deve ter aqui. E o que a gente costuma trabalhar no Brasil. É o mais potente que circula no mercado. Sim. Mas existe um modelo que é o CISCOM 3000. Eu tenho ele também. Você tem o CISCOM? Ah, garoto! Eu tenho o CISCOM também. Mas muita gente não conhece o CISCOM aí. Olha só que legal. Então, até você que está querendo aí. Eu deixei o marcão maluco agora. Olhei para uma câmera, olhei para outra. Você que está querendo realmente trabalhar com distâncias muito grandes. Eu estou falando agora de um quilômetro. Exato. É só você pedir aqui o CISCOM 3000. Você vai ter uma distância gigante aí. Uma distância muito grande. Então, pô, imagina. Um quilômetro. Dá para fazer contato aqui quase com a casa do Ed. Se deixar aqui, dá para ele ficar monitorando ali. Sobe lá em cima, joga para cá. O CISCOM, além de... Muita gente me pede que faz evento na Interlagos, moto velocidade. Ah, que legal. É, Stock Car. Bacana. E hoje, gente, eu tenho esse CISCOM que o Fábio está falando. Ah, que legal. Então, seria bem legal. Muito bom. Quem quiser conhecer o CISCOM também, dá um pulo aqui e vem fazer os testes com a gente. Boa. Vocês aí, que já me procuraram por inúmeras vezes, que faz os eventos lá em Interlagos, no Jockey. No Jockey também, né? Então, hoje a gente tem essa transmissão sem fio nessa distância que o Fábio está falando. Muito grande, pô. Imagina, um quilômetro. Você nem... Não dá para falar assim, será que vai passar? Você fica até na dúvida, né? Será que vai mandar mesmo? E eles estão mandando em Full HD. Então, é legal a gente ver isso. E essa linha COSMO ou CISCOM é zero delay. Você pode trabalhar no show tranquilamente. Eu já tive reclamação de quem usou a linha Mars para fazer telão em show, porque tinha um pouquinho de atraso, mas o cara fala, pô, eu não consigo fechar ali no cantor porque lá no telão a boca dele mexe um pouquinho depois, porque ele estava usando Mars. Então, como que você vai resolver isso? Com a linha COSMO. A linha COSMO é zero delay. Só que, lógico, 1.200, eu não sei quanto está a alocação dele aqui, depois você fala no final. Não fala agora não, deixa o pessoal ligar. Os valores eles vão perguntar no chat. Ah, aí você manda para eles, não é? É porque eu quero um telefone desse para conversar, eu gosto de bater um papo. Deixa eles puxar, é, deixa eles puxar. Mas esse daqui eu acho que é o que mais deve fazer locação, que mais deve estar procurado. É o que mais procurado. Mas, se você quer gastar um pouco menos na alocação, pega o COSMO 600. Legal. Tenho também. Que você tem também. Eu sei que o COSMO 600 você tem. E o COSMO 600, ele já trabalha com bateria NPF, tanto no transmissor quanto no receptor. Ele tem aqui um receptor que já tem uma antena embutida e o transmissor dele que é muito parecido com o 1.200. Se a gente colocar os dois aqui, você fala, pô, acho que é o mesmo ali que está transmitindo. E o que vai diferenciar é o receptor. Então, o receptor do 600 não tem antena. Exato. Enquanto o do 1.200 tem esse monte de antena aí para ter uma melhor captação, uma maior distância. Mas ele é muito legal. O COSMO 600 tem um custo mais acessível. Se o cara quiser comprar, você vende também. Você passa aí para a turma e pode vender. Porque ele é muito, muito bom para quem vai fazer eventos com telão ali na hora do ao vivo. Então, eu preciso estar com o cantor. Eu estou numa igreja e quero colocar lá no telão. Vai para o COSMO 600. Tem um amigo nosso aqui, que está aqui, que é o Tony Ávila Produções Audiovisuais. Tony, legal. Ele está te mandando um abraço. Ele está falando assim, Fabio, o meu Mars, eu já usei 130 metros sem latência. 130? Sem latência. Você vê? Tony, um forte abraço. Legal você estar assistindo aqui a nossa live. E, pô, está aí um testemunhal. Não preciso nem falar nada. É o cara que está avisando aí. O próprio cliente que está falando aqui. O cliente é o usuário de Holy Land que está falando. Ele falou que chegou assim e não teve problema nenhum. Porque tendo avisado que vai embora. E está falando que recomenda aqui. Boa, boa. Recomenda. Boa. Depois, pega o cachê aqui com o Marcinho. Mas muito legal. É um equipamento que vale muito a pena. E ele tem o Mars, né? Que ele falou 300. É o Mars 300. O Mars 300. Legal. O Mars 300. O Mars 300. Que passou de 100 metros. Tem quatro. Que legal. Que legal. Está no limite ali, funcionando muito bom. Bacana. Show de bola. Então, e aí, Fabinho? Então, esse daqui que nós mostramos, eu comecei aqui pelo microfoninho, né? O Lark 150. Lark 150. Passamos para a linha Mars 300, 400. Agora o Cosmo. E chegamos agora no equipamento que você gosta, né? Eu também gosto muito desse cara. Eu gosto. Somos suspeitos até de falar, né? Eu gosto muito desse T-1000, porque essa situação da gente ter um set de filmagem sem fio, porque a gente, você sabe o tanto que a gente trabalha com fio. Sim, sim. Eu acho que antes de fio até, ele é muito legal, o que ele proporciona para as produções de ter uma comunicação, de ter um intercom. Porque quando você faz uma produção que tem uma distância legal, estar surdo, não é a cega, né? Mas estar surdo, sem comunicar-se com o seu cinegrafista, é um problema. É um problema. Por mais que você ensaie, nós já fizemos isso, experiência própria, de falar, ó, seguinte, você é o cara do detalhe, você é o cara que fica na câmera aberta, então um olha para o outro para fazer, você consegue. Mas não é indicado. Você estando com o cara te dirigindo ali, o Marcão ali atrás, falando, vai, fecha a câmera 1, câmera 2, vai para o lado. 3, fique esperto que eu vou colocar para você agora o sinal de vídeo. Câmera 4, pega um detalhe ali que o cara está mexendo. Estou com você aí. Não tem comparação. Eu fui convidado para um amigo nosso, para ir em uma live dele. Aí eu fui lá, né, eu fui meio que consultor chato, você sabe, porque a gente faz live, não é que é chato, é que ele faz. E o cara alugou os negócios com a gente e tal, você conhece ele, não vou falar quem é, mas ele sabe, se ele tiver, ele sabe. Aí eu cheguei lá, a comunicação deles era o grupo do WhatsApp. Aí eu falei, gente, é sério, eu quase peguei a minha comunicação. Deixa o que eu vou lá buscar, deixar para você. Eu falei, não, como é que você, genial. Aí estava o câmera, o diretor de TV. Todo mundo ali no mundo. Aí eu falei, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, a primeira eu não vou cobrar. Pode levar a minha comunicação. E hoje eu viro cliente, já ele pega dois, três, já ele pega com você. Aí eu falei assim, Marcio, é muito mais fácil. Eu falei, não, me admiro você. Um cara que é o responsável pela live, não é que para mim o WhatsApp funcionava, mas a gente não funciona. Não, e vou te falar. É claro que, talvez, usando o que você tem em mãos, um WhatsApp, no grupo, coloca, faz uma ligação em grupo, todo mundo põe no bolso e fica ali falando. É melhor do que não ter comunicação. É claro que ajuda, mas ter um intercomunicador, ter um intercom, eu tenho certeza que a vida muda para as produções. Você não tem erro, você não tem um problema de, o cara está ali no switcher, cortou errado. Não, porque você está falando com todo mundo. E o legal é assim, vamos mostrar esse cara aqui agora. Vamos já começar aqui com ele. Esse é o Mars T1000. Esse cara, eu realmente, assim, é claro que você precisa estar numa produção para utilizá-lo, mas é um também que eu gostaria de estar na minha mochila, que é o que você falou. Chegou no lugar, está, não tem, coloca ele para falar. O que ele tem de vantagem em relação a outros, ou recursos dele que é bem legal. Primeiro que aqui no display, deixa eu ver se a gente consegue só ligá-lo aqui para deixar assim. Ele está ligado aqui já. Só deixar ele aqui para vocês verem. Aí, ligou. Ele trabalha base e mais quatro radinhas, ou quatro belt packs. Exatamente. Então aí, nesse caso, seria um diretor, gente, e quatro câmeras. Quatro câmeras. Então você tem um diretor falando com quatro câmeras, sem fio e sem delay também. Sem delay. É muito bacana. Imagina o seguinte, a empresa tem uma tecnologia para trafegar vídeo de alta definição. Então imagina para eles para trafegar áudio. É muito mais rápido, é muito mais fácil de usar. Então esse cara aqui, o que a gente vai estar vendo, é mais um facilitador e, de novo, um equipamento indispensável para qualquer que seja a sua produção. Então o que a gente faz? Liguei eles, estou ligando, esse daqui já falou que está multi, esse daqui apareceu link, link. Deixa eu colocar aqui assim para vocês verem, olha. Vê se vocês conseguem pegar agora esses quatro radinhos. Eu vou pegar um desse. Deixa eu ver se eu tenho mais um headset aqui. Sam, consegue para mim? Ah, tem dois aqui, olha. Vamos usar esse daqui para a gente mostrar para o pessoal. Olha como que ele é legal e fácil. E aí eu brinco um pouquinho, de novo, lá falando dele em questão de qualidade, design, é muito legal. E ele tem aqui um isolador. Então quando você está trabalhando, você vai conseguir estar ouvindo ali o pessoal. Ele tem o noise reduction ali que você consegue trabalhar. E a conexão dele é uma conexão P3 ou a P2, só que com três pininhos ali para a gente trabalhar. Suponhamos que eu estou numa produção, o cara esqueceu, ou sem querer ali alguém brincando, levou, tirou. O que eu faço? Eu pego um headset que eu tenho do meu celular, plugo nele e vou trabalhar igual. Lógico que não vai ter a mesma qualidade, mas no desespero ali você fala, pô, o que eu faço agora? Você vai conseguir ouvir as informações que o doutor vai te passar. Você vai conseguir ouvir. Essa é uma novidade, essa eu não sabia, Fábio. Isso é muito bacana, muito bacana. Essa eu não sabia, já tive problema. Mais uma então, essa eu vou guardar na manga. Porque já aconteceu de um dos headset falharem, e aí a gente teve que colocar uma câmera fixa. Entendi. Só para não perder isso. Para não perder, a gente deixou uma aberta. Para só ter colocado, só colocar ele. Mas agora eu não fico mais com a câmera fixa. Agora você não para mais, não para mais. Porque o beltpack ele é legal, ele já tem bateria interna. Você carrega ele na base. Aqui do lado da base você tem quatro saídas USB. USB, 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 tudo aqui está em USB-C, então é muito fácil. Ele tem as duas anteninhas, volume aqui para a gente estar trabalhando, deixa eu deixar ele assim. Ele tem aqui o clipe, então você colocou ele, clipou, vou jogar ele para cá, deixa eu plugar o meu aqui. Aí, ele está em mute, então eu vou apertar um botão aqui do lado para tirar ele do mute. Já está em modo talc, já está falando agora o radinho 3. E na base, o que é legal, que ele mostra tudo aqui. Vê se vocês conseguem pegar aqui a base. Deixa eu olhar ali, olha lá que legal, dá para ver aí. Então na base ele está avisando, olha. O 4 está em mute, o 3 está falando, o 2 está em mute também e o 1 está em mute. Vou apertar aqui para segurar o mute, só para tirar ele fora aqui, daí vocês vão ver ele. Está em talc agora, coloca lá na base de novo. Olha lá, agora o 1 já está em talc. Então você na base consegue ver se realmente o pessoal está mutado, se está falando e tem como ver a bateria deles. Então você na base, porque o cinegrafista vai colocar isso daqui e está, vamos embora, vamos trabalhar. Então você na base pode falar, olha, você que está aí na câmera 2, vem para cá para carregar um pouco que está acabando a bateria. Você tem essa visão, você tem o controle total. Ele tem o controle total. Exatamente. Ele tem uma duração de aproximadamente 6 horas cada radinho, cada belt pack. Carregado 100% 6 horas. É bastante tempo. Mas suponhamos que não dá para parar ali e está acabando. Esse USB-C é para carregar. Então você pode usar um power bank. Pega aí uma bateria externa, coloca do lado dele e deixa carregando e vai estar trabalhando. Então isso é muito legal também com ele. Você mostra isso aqui. Aí a galera falou assim, se eu não quiser falar com você, eu não preciso segurar aqui. Não. E nem ficar procurando o belt pack. Cadê ele? Vou ter que desligar. Fala para a galera o que faz. É só levantar o microfone. Levantou, galera, já corta. Já era. Você não precisa ficar procurando o multi aqui. Isso é muito bacana. Quer falar com o seu diretor? Precisa falar, baixa de novo. Tipo assim, quem está na câmera aqui sou eu e eu me viro. Aí depois você levanta e só ouve e não responde mais. Você levantou aqui e você já multa. Já era. Está só ouvindo. É muito bacana. Até porque às vezes você está na produção e o diretor está ali tentando ouvir o que está acontecendo, falando com todo mundo. E você como cinegrafista vai ter que falar com alguém do lado. Opa, dá licença, vem para cá, vai para lá. Ou o teu apoio ali, o staff está lá com você. Cuidado e tal. Então, para não ficar vazando, você levanta isso daí e fica à vontade. Quando ele te chama, Márcio, você está aí ouvindo, você baixa e fala, estou te ouvindo, pode falar. Aí, Fábio, aqui, como a galera já sabe, acabamos de passar essa informação, um diretor de TV, quatro câmeras. Isso. Porque você tem um headset para conectar aqui na frente, a mesma conexão, a mesma coisa, você quer usar o meu foninho aí por causa de higiene e tal, quero trabalhar. O diretor pode colocar o fone dele e está trabalhando ali tranquilo. A galera me perguntou, eu falo, Márcio, eu quero essa história, eu quero trabalhar com rolyland, eu adorei, mas hoje eu vou trabalhar com oito câmeras. É, preciso de mais, mais beltpack ali. Eu tenho um rolyland, você tem aí um rolyland desse que é maravilhoso, que você trabalha com oito câmeras? Não tem, mas tem uma solução que o Fábio vai trazer agora. Sim, sim. Já testei aqui na Sigma. É, e funciona. Então, para quem tinha dúvida, já está testado e está pronto para alocação. Então, você pode trabalhar até oito câmeras como, Fábio? Ó, primeira coisa, então, é o seguinte, existe um rolyland para oito? Existe. A rolyland lançou, chama Solid Con, mas é muito caro. É coisa assim de, pô, estratosfiro. É um equipamento legal e tal, é muito bacana, mas a gente está pensando hoje em produções que é para fazer uma live, para fazer uma coisa talvez mais, que não tenha um investimento ali, mas eu tenho a necessidade de ter mais câmera. As vezes não são só câmeras, né? Eu não preciso ter oito câmeras, eu tenho quatro, mas eu tenho o cara da coordenação, o produtor que também está com radinho, o outro que está vendo ali, então eu tenho que ter mais pessoas ali. Todo mundo se falando. Rodando, é. Vou ter quatro câmeras, mas eu precisava de oito pessoas falando. O que a gente tem? Isso aqui vai ser legal, hein? Vou até mostrar aqui na frente para a turma ver. Ele tem aqui do lado uma conexão chamada Intercom 4-Wire, né? 4-Wire ali. Essa conexão 4-Wire é um cabo de rede que você pode conectar. Quando você pega um cabo de rede que tem uma especificação que a fábrica manda, aqueles crossover, você liga uma base na outra pela rede, uma base passa a ser a master e a outra base passa a ser a slave. Ou seja, essa base está tomando conta da outra base. Porque por aqui a gente pode avisar, multa todo mundo e tal, então uma base toma conta de todos. E aí você só precisa de um cabo de rede. Só que esse cabo de rede, antigamente quando eles mandavam, pô, liga para o Fábio, pede lá como que é o esquema do cabo de rede. Você já viu, eu estou aqui no cliente mandando cabo. Olha o que a fábrica fez agora que, pô, esse eu também não sei se você conhecia e foi bom ter deixado para o final. Como ele precisa fazer esse crossover na rede, eles agora mandam um gerador de crossover, que é um cupper. Então eu vou ligar esse cara aqui no crossover, esse cara eu ligo aqui, deixa eu deixar ele conectado, e agora tu pode pegar um cabo de rede normal, que você compra aí na Calunga, entra desse lado e leva para a tua outra base e todo mundo está se falando. Imagina numa situação que eu tenho aqui, estamos na antena e estou pegando quatro radinhos, mas vai ter uma galera que está fazendo a recepção, está lá na frente da Sigma, está longe. como é que eu vou fazer para me comunicar com eles? Leva um cabo de rede daqui para lá. Então aqui eu vou levar um cabo de 100 metros. Olha a cara de alegria. Vou levar um cabo de 100 metros lá na frente da Sigma e aqui eu vou estar falando. E aí pessoal, está tudo pronto? O cara chegou aí, chegou, está gravando, chegou lá, está começando a gravação lá na frente. Olha o meu Sigma. E um facilitador agora, que agora eles já mandaram esse negócio aqui para nós que eu achei incrível. Nós fizemos o teste lá na Pinnacle e funcionou direitinho. A gente estava na dúvida ainda, eu estava com o William, que deve estar nos assistindo. O Will, foi muito bom o teste. Ele e o Sank fizeram lá o teste. Você ligou aqui nesse cara, nem precisa se preocupar em fazer mais um cabo desse. Não precisa mais me ligar. Ele faz uma espécie de uma conversão. Ele faz, ele pega ali dentro e fala, tá, o que você queria fazer? Ah, eu queria que os cabinhos do meio fossem invertidos para poder se comunicar. Então ele inverte aqui dentro e ele deixa você usar um cabo convencional depois. Agora eu preciso fazer uma pergunta. quando que os meus amigos da Pinnacle vão me arrumar um desse daqui? Ah, olha lá, hein? Acho justo. Tem que pedir, já vou deixar a dica aí. Vou deixar a dica aqui. Deixa a dica aí já. Não sei se estão assistindo aí, as pessoas sabem quem são, são meus amigos, inclusive. Sim. Estou precisando de um desse. Preciso de um desse. Boa. Beleza? Talvez que nós vamos conseguir para vocês, para facilitar. É que eu sei que você já tem agora o esquema do cabo. Com certeza você já tem até cabo feito aí quando alguém precisar para usar. Mas eu não tenho, essa da conversa eu não tenho. Isso é muito legal, porque às vezes você vai alugar e o cara vai estar longe lá, que nem quem te mandou ali mensagem, está lá em Curitiba, imagina, você manda e o cara fala, pô Marcinho, manda outro para mim também. Você vai mandar um cabo. Aí você vai mandar um cabo pronto. Está aqui, 20 metros, 30 metros. Ele fala, putz, mas eu estava com 50 metros. Faça um outro? Não precisa. Pega um cabo de 50 metros aí numa loja de informática e usa esse cabinho aí, esse conector para resolver isso.